Onde que é o bar? Vou comer o cu dela Vou comer o cu dela até sair o caldo Vou chupar o cu dela até sair o caldo E bola Eu sou um cara metedor Metedor até amanhã ser o dia E o pau vai comendo Onde você nasceu? Onde você nasceu? Eu nasci Campo Grande Campo Grande, Beverly Hills Olha o gominho E aí? É nós, irmãozinho É nós As árvores São nós Cadê o pessoal? O pessoal tá aí Na fita Tudo baitola, rapaz Vamos embora, vamos embora Onde a gente vai hoje, velho? Hoje nós vamos na zona aqui no Rio de Janeiro Búzios Nós vamos na zona comer o cu dela E vão amanhecer Vão amanhecer dentro do cu dela Esse cara é louco, filho O mundo é louco, bicho O mundo é louco, o mundo é louco E deixa nós loucos O mundo é louco Chama aquele cara lá pra oitentão 9 e 25 10 minutos pra bater aqui Louco, hein bicho Valeu os oitentão Olha, eu vou banhar, filho Vou banhar, espera aí, hoje você não vai embora sem eu não, filho Ô, Tirejano, 10 minutos Não, 5 minutos, chefe 5 minutos Vamos quinta Jornal da noite Já estou bebendo pra caralho, irmão Vida louca Tira uma foto aí, filho É nós, irmão Sangue do Zói, errando é nós na BF